Olá gente, a paz do Senhor Jesus, todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? O meu coração está incendiado por uma palavra nesse dia, que está lá em Lucas, capítulo de número 15, verso de número 4, que diz assim Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto às noventa e nove e não vai após a perdida até que venha achá-la E achando-a, a põe sobre os seus ombros e cheio de júbilo, de alegria O texto que eu li, ele está lá em Lucas, o capítulo é o 15, o verso é o 4 e também o verso 5 É verdade que isso aqui tudo está ligado dentro de um contexto, né? Jesus aqui vai falar sobre a parábola da ovelha perdida, ele vai falar sobre a parábola da dracma perdida E ele vai falar também sobre o filho pródigo Cada um está ligado ao mesmo sentido, ao mesmo contexto, mas com um sentido diferente A ovelha perdida que se perde fora, a dracma que se perde dentro de casa E o filho pródigo que está em casa e decide sair da casa do pai para viver uma vida dissoluta Contudo, eu quero me atentar ao capítulo de número 15, precisamente o versículo 4 Onde Jesus está fazendo uma comparação, está contando uma parábola Para todos que ali estavam, escribas, fariseus, publicanos Muitos estavam ali sedentos, querendo ouvir um pouco mais do que Jesus poderia ensinar E Jesus agora começa dizendo Que esse homem tendo 99 ovelhas E perdendo uma Ou melhor, esse homem tendo 100 ovelhas E perdendo uma Ele deixa as 99 E sai para procurar aquela ovelha que havia sido perdida Encontrando essa ovelha perdida Ele a coloca nos ombros e se alegra Une alguns homens aos seus vizinhos E procura falar da ovelha que havia sido perdida E se alegra com eles pelo fato de ter encontrado a ovelha É muito importante a gente entender o que Jesus está querendo passar aqui Jesus está falando de um homem E esse homem tem 100 ovelhas De repente das 100 Se perde uma Uma sai do rebanho E agora ele vai deixar as 99 Para procurar uma ovelha Ele tem 100 ovelhas Ele perde uma E ele vai deixar as 99 Para procurar uma ovelha Veja bem As 99 vão ficar dentro de um deserto Mas se ele deixa as 99 Para procurar uma ovelha É porque as 99 estão em um lugar seguro É importante você entender isso aqui Ele não está deixando as 99 Em um local inseguro Ou insegura Para procurar uma ovelha Ele não está simplesmente se desfazendo das 99 Para procurar uma Ele simplesmente está deixando as 99 ali Porque ele sabe que elas estarão em um lugar seguro Que lugar é esse, pastor? Elas estão dentro de um rebanho Elas estão unidas Elas estão no mesmo local Estão juntas E ele sai para procurar uma E ele procura uma Porque ele sabe do perigo Que a outra está correndo sozinha Então ele deixa as 99 Porque tem uma que está correndo um alto perigo E talvez não tenha ideia ainda do perigo Que ela esteja passando Então ele precisa deixar as 99 Porque as 99 aqui estão seguras É importante você entender isso, cara Porque há segurança dentro do aprisco Há segurança dentro desse rebanho E o pastor tanto entende Que é importante a ovelha viver no rebanho Que quando uma sai Ele vai atrás Para trazer para o rebanho Dentro do rebanho tem segurança Dentro do rebanho tem Tem, 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 tem Tem, é, é, você consegue encontrar guarda Você consegue encontrar conforto Você consegue encontrar paz Dentro do rebanho Dentro do rebanho você consegue estar Com segurança E tanto tem segurança Que o pastor Ou no caso a Bíblia usa a expressão homem Ele vai deixar as 99 Para procurar uma Então possivelmente as 99 Estão dentro de um lugar seguro Você consegue entender isso? Ele não está deixando as 99 Em um lugar onde elas vão correr Vir risco de vida Onde elas vão passar pelo perigo Muito pelo contrário O lugar que elas estão habitando É um lugar seguro E é tão seguro Que ele pode deixar as 99 Para procurar uma que se perdeu Tem segurança dentro do rebanho Só que a estratégia do diabo hoje Para essa geração que a gente vive É dizer que você está mais seguro Fora do que dentro do rebanho A estratégia do diabo hoje Para essa geração É dizer para você Que você tem mais segurança Sozinho Do que unido Dentro do rebanho Então você não tem que ficar junto Porque lá fora você tem mais segurança Porque sozinho Você tem mais liberdade Porque o perigo É você viver dentro do rebanho Não fora Só que é um problema De uma geração Que vive de muita opinião Mas não vive de bíblia Cara Você não está lendo O que o pastor está falando Você não está lendo O que o bom pastor Está determinando É tão importante Viver dentro de um rebanho Que o pastor faz questão De sair de onde está Para procurar uma ovelha Que se perdeu Para trazer para o rebanho Você consegue pegar isso Na tua alma Ele vê a importância De estar Junto com outra ovelha Que ele vai Pegar a ovelha Que se perdeu Para trazer para o rebanho Só que a estratégia Que o inferno Está usando Para essa geração É Sai do rebanho Porque lá fora Você tem mais segurança Sai do rebanho Porque lá fora Você tem mais paz Sai do rebanho Porque lá fora Está tudo tranquilo Sai do rebanho Porque lá você não vai ter perigo Sai do rebanho Porque lá você vai viver Uma nova vida E você vai ter mais segurança Fora Do que dentro do rebanho Quem te disse isso Quem te convenceu Foi o diabo Porque não foi o próprio Cristo Porque o próprio Cristo Sendo o bom pastor Ele faz questão De trazer você Para perto do rebanho Então o pastor aqui Ou melhor A bíblia não usa a expressão Pastor Mas eu estou me referindo O pastor Porque quando eu falo Pastor Eu falo do bom pastor Eu me refiro ao Cristo É importante você entender isso Mas o homem aqui Ele não está deixando As noventa e nove Como um doido Como um louco A ponto de deixá-las Em um lugar inseguro Ele não está fazendo isso Esse homem aqui Ele não deixa as noventa e nove Dentro de um deserto E nesse deserto É um lugar Que não tem segurança Nenhuma Correndo o risco De morrerem Simplesmente para sair E pegar uma ovelha Que se perdeu Então não é uma troca Que esse homem está fazendo Ele não está trocando Uma ovelha Por noventa e nove Ovelha A conclusiva do texto Não é essa Se as noventa e nove Estão sozinhas Dentro de um rebanho É porque No lugar que elas estão O lugar que elas estão É seguro Segundo Esse homem aqui Ele sai para procurar A ovelha que se perdeu Porque ele quer trazer Para nós O entendimento No texto Que uma perdida É tão importante Quanto as noventa e nove Que estão seguras Então uma É tão importante Quanto as noventa e nove Que estão dentro Do aprisco Ela está perdida Mas é tão importante Quanto aquelas Que estão seguras Então ele vai procurar Ovelha Porque Pelo fato De ele ter noventa e nove Não significa Que É melhor É mais importante Do que uma Que se perdeu Todas são importantes Para ele Todas são importantes Tanto as noventa e nove Quanto aquela Que se perdeu Então ele vai procurar Aquela que havia Se perdido Porque Ela é importante Para o rebanho Ela é importante Para ele Ela é importante Para a casa Então ele procura A ovelha E o fato Dela estar perdida Não significa Que ela é mais importante Que as noventa e nove Todas as ovelhas São importantes Você está entendendo Isso aqui? Desde as noventa e nove Ovelhas E também Daquela que é única E se perdeu Só que as noventa e nove Estão seguras Estão seguras Porque estão dentro Do rebanho Estão seguras Porque todas Estão unidas Você entende Que essa é Uma das estratégias Do diálogo Fazer com que você Fique vulnerável Te deixar sozinha Te colocar Para fora do aprisco Para que ele encontre Uma facilidade maior De destruir você Quando eu fui estudar Aqui a palavra Perdida Dentro do grego Ela pode também Trazer uma expressão De algo Que se perdeu E foi destruído Olha que interessante Porque no grego A palavra perdida Pode se referir A vários sentimentos As várias características Mas entre tantos Ela pode também Trazer o sentido De algo que se perdeu E foi destruído Pelo fato De ter Se perdido No caminho Então você entende Então você entende Que o diabo Às vezes Ele cria Essa solidão Ele deixa você Sozinho Ele te tira Do rebanho Para destruir você Ele leva você A um caminho De perdição Para destruir você Para levar você A desgraça Então esse homem Aqui Ele deixa As 99 Porque sabe Que as 99 Estão seguras E ele sai Desesperadamente Procurando A que se perdeu Porque sabe Do perigo Que ela está passando Ele procura A ovelha Porque sabe Do perigo Eu estou pregando Para alguém Que saiu Do rebanho Agora E não tem Noção Do perigo Que está passando Você não tem noção Do perigo Que você está Que você está Que você está Vivendo Que você está Sentindo O perigo Que está ocorrendo Pelo fato De você ter saído Do rebanho O perigo É tão grande Que você já não tem Mais firmeza espiritual Você já não tem Mais sede Pelas coisas de Deus Você se tornou Uma pessoa mais carnal Você não tem vontade De ir para a igreja Você não tem vontade De orar Você perdeu Os desejos De ler a bíblia Você perdeu O desejo De se relacionar Com Deus Você não tem noção Do perigo Que você está passando E tanto Não tem noção Do perigo Que saiu Do rebanho Então o pastor Vai até você Porque ele sabe Do grau De perigo Que você está Vivendo O perigo Que você vive Em estar longe Do rebanho Que para você Está tudo muito legal Que para você Está tudo muito bom Porque você está Sozinho Pode fazer o que quer Não está mais No meio do rebanho Não tem alguém Para colocar limite Em você Não tem alguém Para dizer Isso não pode Isso não pode Então não tem Regrinha para você Não tem limite Para você A carne está tudo Muito, muito Boa para você Está tudo muito legal Viver e construir Na vida que você Pode construir Lá fora Só que você Não tem ideia Do perigo É como o filho pródigo Gasta tudo E gasta Sem senso Sem ter juízo Do perigo Que está passando Você pode morrer Lá fora Você pode morrer Sozinha Alguém pode Te matar Por você ser ovelha Você pode Se machucar Sozinha Na maioria das vezes É isso que acontece Você se frustra Se machuca Se decepciona Até chegar ao ponto De querer voltar Para o rebanho Só que dependendo Do caminho Que você percorreu Você fica Tão perdida Tão perdida Que já não sabe Nem qual é o caminho Para voltar Porque mergulhou Em um caminho Tão distante Que perdeu O rumo da volta Está perdida E está tão perdida Que intensamente Mergulhou No abismo Da sua perdição Não consegue mais Encontrar a volta Quer voltar Mas já perdeu O caminho da volta Porque caminhou Para tão longe Do rebanho Caminhou Para tão longe De Deus Caminhou Para tão longe Dos propósitos De Deus Que está altamente Perdida Está longe Está distante E não percebeu Durante o período Que estava caminhando O perigo Que estava percorrendo No caminho O perigo Que poderia te levar A destruição A desgraça A morte E é por causa Desse perigo Que o homem Deixou as 99 Para procurar Uma ovelha Porque ele sabe Do perigo Que ela está Passando Sozinha Agora veja Uma atitude Levou a ovelha Para fora Do rebanho A Bíblia Não conta Aqui Por que Que a sua ovelha Se perdeu A Bíblia Não diz O por que Que a sua ovelha Saiu do rebanho Mas O que a gente sabe É que ela teve Uma decisão De sair do rebanho Uma atitude Que motivou A saída dela Do rebanho Uma decisão Motivada Por uma atitude Que fez ela Sair do rebanho A gente não sabe Por que Que ela saiu do rebanho O que levou Ela a sair do rebanho Por que Que ela saiu do rebanho Mas a verdade É que ela teve Uma decisão De sair do rebanho Uma atitude De sair Fez ela Ficar perdida Cara Guarda isso Pelo amor de Deus Presta atenção Nisso aqui Você precisa Se preocupar Com as suas atitudes Que as vezes Só em uma decisão De sair Vai te levar Para um caminho De perdição Eu sou pastor De igreja Também Eu pastorei Igreja Metodista De Bangu E eu percebo Até mesmo Na minha igreja As pessoas Que ficaram Perdidas Por causa Da decisão De sair Sem a direção De Deus Foi Deus Que mandou você sair Foi Deus Que te deu A direção De sair Então por que Que você está saindo Então por que Que você está Procurando um outro lugar Então por que Que você está Sendo motivado Para ir para outro lugar Se Deus Não te deu Direção Nenhuma Para ir E sabe o que eu vejo Como pastor Pessoas Que por causa De uma decisão De sair Simplesmente De uma igreja Ou de largar O ministério Estão totalmente Perdidas No mundo E se perderam Porque tomaram Uma decisão Errada Você precisa Se preocupar Com isso aqui Com as decisões Que você toma Na sua vida Quem muda De igreja Muda De relacionamento Quem muda De igreja Muda De rotina Quem muda De igreja Muda De liderança Quem muda De igreja Muda De pastor Você tem Ideia Do que Essa decisão Ela vai gerar Na tua vida O acúmulo De mudanças Que vão acontecer E nem sempre São positivas Porque se essa direção For tomada Para longe Do propósito De Deus Você vai se perder Você vai sair Da direção De Deus E vai caminhar Em um caminho De perdição E as vezes Até uma direção De você sair De uma igreja Para outra igreja Se você sair Num lugar Que Deus não tem Como direção Para tua vida Você vai ficar perdido Eu vejo gente Que se perdeu Porque nessa atitude De se mudar De uma igreja Para outra Mudou os relacionamentos Mudou o pastor Mudando o pastor Mudou a autoridade espiritual Sobre ela Mudou o líder Que apacentava ela Mudou alguém Que era exemplo De caráter Para ela Tudo isso Ela recebe Como consequência Da decisão De sair do rebanho Ah pastor Mas eu só vou Com humildade De um rebanho Para outro rebanho Beleza Só que Deus Está nessa direção Cuidado com a sua atitude Cuidado com a sua decisão Porque eu estou vendo Muita gente se afundando Gente que estava Bem no rebanho Que estava firme No rebanho Mas por causa De uma atitude Que decidiu Sair da direção Por sua vontade Não por vontade De Deus Está se afundando Em um caminho Perdido Porque Deus Não tem E não teve Isso para ele Essa ovelha Está perdida Aqui E ela decidiu Sair do rebanho Eu não sei O que motivou Ela a sair do rebanho Mas a verdade É que ela saiu Com todas as dificuldades Que ela estava vivendo Dentro do rebanho O melhor lugar Para ela viver Era no meio Daquele rebanho Saindo daquele rebanho Ela vai passar Pelos perigos Da vida Então com toda A dificuldade Que existe lá fora Ou que existe Dentro do rebanho O melhor caminho Para viver É dentro do rebanho De repente Você se afastou Do rebanho Porque ouviu Alguma coisa Porque viu alguma coisa Porque se decepcionou Com alguém Porque se frustrou Dentro de uma igreja Eu não sei O que te levou a sair Mas eu sei Da importância Que você tem Em viver Dentro dessa casa Em viver no meio Como ovelha Em viver dentro Desse rebanho Porque dentro Desse rebanho Você É mais forte É mais seguro É tão importante Você viver Dentro do rebanho Que o homem Que está aqui No texto Está procurando A ovelha perdida Para levá-la Para dentro Do rebanho Preste atenção nisso Quando o homem Encontra a ovelha Eu não sei Como a ovelha está O texto não fala Como estava a ovelha Se a ovelha Estava machucada Se ela estava ferida O texto não fala Como estava a ovelha Mas o texto diz Que assim que o homem Encontra a ovelha Ele coloca a ovelha Onde? Nos ombros Por que ele coloca A ovelha nos ombros? Bom Se a ovelha É colocada nos ombros É porque ela já Não tem dependência Para andar E voltar sozinha Para o rebanho Então o homem Precisa colocar a ovelha Onde? Nos ombros Porque sozinha Ela não consegue Voltar para o rebanho Eu estou pregando Para alguém Que se perdeu De tal maneira Lá fora Que sozinho Não consegue voltar Para o rebanho Não consegue voltar Porque se feriu Lá fora Não consegue voltar Porque está machucado Não consegue voltar Porque Não sabe nem mais O que fazer Está perdido Só que Esse homem aqui Se é que eu posso Caracterizar ele E eu quero me referir agora Não a esse homem Mas ao bom pastor O bom pastor É aquele que coloca A ovelha nos ombros E traz de volta Para o rebanho Ele procura A ovelha perdida Ele dá a vida Pela ovelha Então ele coloca Nos ombros Porque ele sabe Que a ovelha sozinha Não vai conseguir voltar E Deus sabe Que você sozinha Não consegue voltar Deus sabe Do quanto Você está ferida Deus sabe Do quanto Você está arrebentada E de tão machucada Que está Você não consegue Andar sozinha Mas não tem problema Porque se você Não consegue andar Ele coloca você Nos ombros Mas ele coloca Você nos ombros Com tanto carinho Porque ele sabe Da importância Que você tem Para ele Ele vai sozinho Atrás de você Porque ele não Quer te ver perdida Eu queria que você Escutasse isso Ele vai sozinho Atrás de você Porque ele não Quer te ver machucada Ele não quer Ver você chorando Ele não quer Ver você caída Ele vai sozinho Atrás de você Porque você É importante Para ele Ele sabe Que você Está sozinha Ele sabe Que você Está frustrada Ele sabe Que você Está arrebentada Ele sabe O quanto Você se machucou Dentro desse Rebanho Ele sabe Ele sabe Que você Não quer Voltar Para lá E por causa Das coisas Que você Viveu lá Você não Quer voltar Para o rebanho Mas ele Vai até você Porque ele Sabe Que o melhor Lugar Para você Viver É dentro Do rebanho É igual A arca É igual a arca Lembra da arca De não é Dentro da arca Tinha todo tipo De bicho Tinha cobra Tinha pomba Tinha todo tipo De bicho Só que o único Lugar que havia Segurança No meio do dilúvio Era na arca Você está entendendo Isso? Por mais que tenha Todo tipo de bicho Dentro da arca Por mais que tenha Gente com todo tipo De defeito Com todo tipo de dificuldade Por mais que Tenha tanto problema Na arca O melhor lugar Para você viver É dentro dela Então esse homem Vai e leva A ovelha Para o rebanho Que ela está perdida Ele coloca Nos ombros Porque ele sabe Que ela não Consegue voltar Não consegue voltar E quem vai procurar Você Não vai ser homem Quem vai te Colocar nas costas Não vai ser teu pastor Quem vai levar você Para o próprio rebanho Não vai ser Homem da terra Quem vai levar você Para o rebanho É o próprio Deus Aí alguém está dizendo Mas eu não consigo voltar Mas ele sabe Como você Vai se perder Se decepcionar Se fustar Se arrebentar De tal maneira Que vai precisar Voltar para o rebanho Ah pastor Mas eu não estou Sabendo como voltar Fica tranquilo O espírito sabe Como te conduzir Fica tranquilo Que Deus sabe Como te levar Como te carregar Como mobilizar Tua vida Para perto do propósito Ele sabe Ele sabe Como direcionar Tua vida Para perto dele Ele sabe Como te levar Para a direção Que ele determinou Para a tua vida Porque nunca foi de Deus Você sair Nunca foi de Deus Você ir embora Nunca foi Você saiu Porque se frustrou Você saiu Porque se feriu Porque você saiu Porque se magoou Você saiu Porque o teu coração Ficou triste com alguém Mas não era Para você sair Então precisou Você se arrebentar Precisou você se perder Precisou você se ferir Precisou você Se sentir sozinha Precisou você Perder tudo Precisou você Enfrentar a dor Precisou você perder Muita coisa Para você entender Que precisa voltar Para o rebanho Aí o espírito Vai te conduzir Para lá O bom pastor Sabe como levar A ovelha perdida Para a volta do rebanho Ele vai te levar Para lá Porque é muito mais seguro Você dentro Do que você fora Sozinha Eu queria só Que você guardasse isso Pegasse essa palavra Entendesse isso Que o teu lugar Sempre foi Dentro do rebanho E não fora E a estratégia do diabo Para essa geração É dizer que você tem Mais segurança fora Do que dentro Quem disse isso? Foi Jesus? Foi Cristo Que disse isso nos evangelhos Porque eu não vejo isso Em nenhum evangelho De Jesus E eu vejo muito Pelo contrário O bom pastor Dando a vida Pelas suas ovelhas E Jesus contando Aqui a história De um homem Que tendo 99 Tendo 100 Deixa as 99 E procura uma Para trazer Para o rebanho Nós somos Mais fortes Unidos Cara Nós somos Mais fortes Juntos Guarda isso É claro que a igreja Somos nós A igreja não é templo A gente sabe disso A igreja não é quatro paredes A igreja somos nós Mas independente Se fosse reunir Independente de se reunir Em templo Em praça Em rua Na rua Na caverna Embaixo da terra Em porão No navio A gente precisa estar junto Cara E se é no templo Que nós temos a oportunidade De estarmos juntos É lá que nós devemos Estar juntos Para se fortificarmos Para um Dar uma palavra De ânimo Para o outro Em comunhão Com o outro Em convivência Em ajudar Um ao outro Então com todas As dificuldades Que você possa Encontrar dentro O melhor lugar Para você viver É dentro Do rebanho Eu não sei Por que você se feriu Eu não sei O que levou Você a sair Mas eu sei Quais os motivos Você deve voltar Volta porque lá É um lugar De segurança Para você Volta porque Cristo tem Um interesse De te fortalecer No meio do rebanho Ele não te fortalece Para você andar Sozinho Ele te fortalece Para você viver Em comunhão Amém Que Deus abençoe Sua vida Que Deus abençoe Sua casa Guarda essa palavra Guarda essa palavra Na tua alma No teu espírito Eu quero orar por você Senhor Aqui tem vidas Que eu ouvi da tua palavra Talvez pessoas Que estão afastadas Pessoas que Saíram do rebanho Pessoas que estão Longe dos teus propósitos Que o Senhor As toque nesse momento Que o Senhor A fortaleça Trazendo paz Ao coração delas E trazendo elas Para perto Do teu propósito Eu abençoo A vida delas Eu abençoo A casa delas E te peço Pai Traga ânimo Restitui Traga de volta Para o teu caminho No nome de Jesus Amém E amém Amém Deus abençoe sua vida Deus abençoe sua casa Você sabe que eu tenho Um canal no Youtube Então passa lá Se inscreve no meu canal No Youtube Coloca Perre ponto Perre ponto Rodrigo Santana Com dois N's E seja edificado Pela minha vida Tem mais de Duzentos e cinquenta Vídeos lá Que vão abençoar você Tem também o meu Instagram Passa lá e me segue No Instagram Perre ponto Rodrigo Underline Santana Com dois N's E continue sendo edificado Pelo meu ministério Inclusive Se você quiser Continuar sendo abençoado Eu vou passar lá No meu Instagram Agora E vou liberar Parte dessa palavra Que eu liberei Aqui na minha página No Facebook Eu vou estar fazendo Lá no meu Instagram Para estar abençoando Também os meus seguidores De lá Tá bom? Deus abençoe sua vida Sua casa Pai do Senhor Tchau